A Secretaria do Técnico e Administração Eleitoral está a rala a discriminação sobre os jornalistas e os mídias privados com a nova votação livre na livre e a eleição parlamentar de Nenê. O diretor-geral está a Silino Manuel Branco de Han, está a rala a discriminação na politiza jornalista Sira e a eleição parlamentar não está e mantém a lei na vez de este ano. O diretor-geral está a serviço profissional. No imparcial, também a eleição parlamentar que na região do Nenê está a rala a proposta à lei com a presidência pública. O centro-votação paralelo inclui voto livre para jornalistas Sira, mas deve ser a reta em promulgação. O ex-presidente da República, José Ramajorta, do Irmã e acompanha a declaração completa. O ex-diretor-geral está a Silino Manuel Branco. O ex-presidente da República, a eleição parlamentar de Nenê está a ser a Fábio, a instituição regional brasileira. Wim, alguém pode se fazer um processo eleitoral sem prevenção à lei, em nossos regulamentos. O que é a lei, a lei regula o decreto reguverno e provas a tudo e a eleição anteriores, que até que a eleição anteriores, a eleição anteriores e a eleição anteriores. Agora, se a eleição parlamentar de 2023, a eleição anteriores não se utilizam a lei, dite essa lei regula, a eleição para o 2017, onde a eleição anteriores, que a eleição anteriores não se utilizam, mesmo que nem a companhia unha, e a lei regulaman o Rights-Jeans diz que Mariam Mariam Panter, a lei regulaman do Brasil Onis Herz. A lei regula mergulensamente, não tem preocupação pública e não é mais sério que eu vou tirar minha preocupação do meu presidente em mim e ele resolve a proposta de alteração de mim agora o engenho da proposta de alteração letra permutação da lhe datam está em nosso órgão técnico a milagre medida ainda a tu inventa meu suma para depois belé lori incomoda preocupação poligninha vai a por ser a eleição parlamentar e preocupação uma saída preocupação uma cacuada maluco deficiente cira a carga deseja ser um direito de voto direta sem retrasistência russa em marroma nem prevê uma ideia proposta alteração de mim aqui e aí liu maluco cira preocupa o ensaio para a tabela extenda tão horário de funcionamento da votação e aí liu nem os textos tendão e propõe-nos de alteração de mim aqui e aí lá se na foto minha preocupação cira balu que para clave atualiza a carga voltada de liu se sente votação paralelo nem os ita propõe-nos de alteração de mim aqui e ticos marca situação de língua da votação maluco jornalista você vai confirmar que a proposta alteração lei artigo 37 e ponto 6 comenta tanto a frase de anabacata até formos oportunidade da ordem de comunicação social ser roto tanto privado no nosso bairro público a tabela exercedente direto de voto e centro de votação da mesma vez que você ainda é claro fatimba agora é se caso marca lei nem da lei da lei da formulação significa que você ainda não sei lá acontece agora ligar o estacionamento e botira coloca com a média privada no nosso média estado e danai tal comparação com o processo de bêma que ita a catona da cota ligar o média estadunidiano ou média público ninguém a botira a rei lei existente é de macacorita turista a eleição parlamentar agora que artigo 37 até te cata cidadão e dita tem que bavota e a fatimba minha registra agora e ponto 5 até te cata a força de segurança na guitarra e cata forças armadas e luar ptl e fdl fiscais e os geradores e os funcionários publicam ou as in realizações publicam? Maca będzie voltado e a fatima bema que siram. torodziar dependers Isra al tenían. Acima de São genio e os funcionários públicam é igualな forma de erreichen 市 Letra da cidade parecer O meu nome é de pai e deveja Se você tiver um tanto por lá Então, os trabalhadores são jornalistas, que gostam de ser indiretos, eles são funcionários públicos. Então, os artigos prevalecem, e eles são os quebrados. Os artigos dos mídios, os mídios públicos, os mídios públicos, eles são votados, eles são votados, eles estão sendo votados. Agora, o governo do parlamento tem que ajustar, e eles são os ajustados. Então, os discípulos são presidenciais, o governo do parlamento alteram, alteram, e são oportunidades para media e privada, mas os Estados Unidos estão votando, e eles são votados, eles estão votados, e eles estão votados, eles estão votados. Então, os governos estão nacionados. Então, os discípulos foram colocados em casa, e a proposta de alteração agora é artigo 37.6 atualmente o que ele foi para a Nessana para os funcionários recursos humanos em vez de serenino como órgão de comunicação social é a proposta de alteração agora a proposta de alteração não é o presidente a formula significa que está lá reportagem selfie na televisão TimorPost já nela informação da Emma Rotu a tua informação atual dia que eu que está a lua a nele a botão subscribe like e comentário na página de botão na mídia social Rotu e aí a